E aí galera, beleza? Hoje eu vou mostrar o Hulli Emperor, acho que é assim que se fala, ou governante inspirado em português. Ele é um troll que vai substituir o Dut Dut, e ele é bem grande, como vocês podem ver ali. Eu consegui gravar ele no server público, o cara entrou, eu não sei se era DM, acho que era DM pra ter esse bicho, né? Acho que o pessoal não pode pegar ainda. Então eu gravei logo, eu gravei duas vezes, ele tava parado uma vez, e ele tava atacando geral ali. Só que parece que não tava dando dano, ele tentou acertar um pessoal ali e não tava dando dano. Ele também não tem vida, eu tentei ver a vida dele, não tem. E nesse momento eu não sei como, mas o server parou. Eu consegui gravar tudo parado, eu consegui ver o ataque dele perfeitamente, tipo umas árvores, uns tentáculos. Não dá dano, eu já tentei passar por dentro, não deu dano. E o server ficou parado, ele depois voltou. De boa, eu consegui gravar o ataque dele perfeitamente, e ele também, né? E depois ele ficou parado um tempo ali, e eu subi em cima pra ver se eu conseguia ver a vida ou não conseguia ver a vida. E nem, tipo, se ele desse dano assim, a altura dele é bem alta, como vocês podem ver aí. Eu só achei o design dele meio ruimzinho, o design dele parece o Runes lá, que é aquele bicho do óleo, dos olhos, né? Que eu fiz o vídeo já. É parece o mesmo design, só botaram umas mãos diferentes, e a perna dele é idêntica. A cabeça dele também, a cabeça dele fica mexendo igualzinho, cara, ó. A cabeça dele fica naquele estilo do mesmo Runes, não sei como é que fala o nome dele direito. Aquele bichinho do olho lá, que eu tirei print. E eu consegui gravar, ainda fiquei subi em cima dele pra ver bem de perto. O design dele até que tá legal, tipo assim, para substituir o Dut Dut, só que eu acho que falta mais coisa, eu acho que falta mais elemento. O Dut Dut ele é pequenininho, só que ele tinha baixa de design, e era bem legalzinho. Mas é só, eu só queria mostrar ele aqui, e também uma coisa muito importante, se você ficou até o final do vídeo você vai ter. É, naquele evento lá que vai ter um loot box que eu falei, ele vai vir, ele vai ficar um mês no banner lá. Então ele vai ficar um mês disponível pra você pegar. Eu acho que ele vai descer bastante, se ficar disponível, tudo que é obtável desce. Ele vai ficar um mês no jogo, então ele vai ficar igual o Temer, ele vai subir e depois vai baixar na playlist. Mas é só, obrigado por assistir. E aí